Olá alunos, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula. Nossa aula será de geografia, vamos lá. Vamos iniciar com nossa leitura. A alegria do bem que se realiza é o maior tesouro que podemos obter. Vamos lembrar que dia 21 de abril é feriado no Brasil, porque se comemora o dia de Tiradentes. A data remete ao dia da morte do mineiro Joaquim José da Silva Xavier, o que ocorreu em 21 de abril de 1792. Joaquim foi um dos líderes da Inconfidência Mineira. Era conhecido pelo apelido de Tiradentes e foi tido por muitos como um herói nacional. Quem foi Tiradentes? Tiradentes nasceu na Capitania de Minas Gerais em 12 de novembro de 1746, Na época do período colonial do Brasil, entre as muitas profissões que exerceu, estava a de dentista amador. Por isso recebeu o apelido de Tiradentes, pelo qual se tornou conhecido. Agora vamos ao conteúdo da aula. A ação humana no meio natural. Extrair para usar. Página 148 a 151. Vamos iniciar. Lê o trecho da letra da canção a seguir. Estrelada. A floresta é teu vestido e as nuvens o teu colar. És tão linda, ó minha terra, consagrada em teu girar. Os teus homens não têm juízo, esqueceram tão grande amor. Ofereces os teus tesouros, mas ninguém dá o teu valor. Quem escreveu? Milton Borges Nascimento. Vamos lembrar que tem questão para ser respondida na página 148. Extrair para usar. O ser humano produz de que necessita para viver moradia, roupas, alimentos, móveis, veículos, utensílios domésticos e muito mais. Para fabricar esses produtos, ele usa recursos que a natureza oferece. Luz, solar, água, solo, minerais, vegetais, animais, entre outros. A atividade extrativa ou extrativismo consiste em retirar recursos da natureza para consumo ou fabricação de produtos. Observe as ilustrações a seguir e conheça algum tipo de extrativismo. Na linha vegetal, animal e mineral. Vamos lembrar que tem questões na página 149 para responder. As fontes a seguir mostram diferentes maneiras de extrair recursos da natureza. Algumas atividades extrativistas são executadas de modo simples e tradicional. Enquanto outras foram totalmente modernizadas e são desenvolvidas com tecnologia avançada. Aí o extrativismo vegetal. Coleta de açaí em Cachoeira de Arari, estado do Pará, ano 2015. Extrativismo animal. Pesca com rede em Itacaré, no estado da Bahia, 2016. Extrativismo mineral. Vamos lembrar que tem questões na página 150 para vocês responderem. Pesquise. Os seringueiros e muitos grupos indígenas brasileiros dependem da floresta amazônica para viver. Os seringueiros da floresta amazônica utilizam técnicas que conservam a vegetação nativa ou ao extrair o látex dos seringais. Em outras regiões do Brasil, porém, as seringueiras são plantadas como você vê na foto do... Nesta foto. E aqui outra foto. Vamos lembrar que vocês têm questões na página 151 para responder. Para responder as questões do livro, use o link enviado no grupo. Vamos desejar a todos vocês bons estudos. Tchau. Tchau.